Alô, Império Serrano! Escola do meu coração e de vocês também! Enfim por fora! Segura Marimba! Caramba! Firma na palma da mão Tem elo já e agogô Império Serrano falando de Jorge Não cheio de xangô Laroiê e papapá A de roncar meu tambor O verso já lindo o poema Enfim do Morada do Amor Firma na palma da mão Tem elo já e agogô Império Serrano falando de Jorge Não cheio de xangô Laroiê e papapá A de roncar meu tambor O verso já lindo o poema Enfim do Morada do Amor Acorde e partideiro ser igual Nascia então O sambar do seu jeito Memos feito, canteia e morfial O compositor Sambista perfeito Levada de tantã, banjo e repique Poesia de um cacique Malandrade de Ulisseu Inspiração de ventre e ancestral O do eco a patente Vem do furo no quintal Na boemia, no subúrbio, na viela O seu nome é padela Andureia Tagô, tagô Serra bom, vacaô O bravo que traz justiça Faz da vida repopor Tagô, tagô Serra bom, vacaô O bravo que traz justiça Faz da vida repopor Deixa O fim da tristeza ainda chega O show do artista vai continuar Morando nos sambas E você fez pra mim Imperiano sim No verso que aflora Giram os sonhos da porta bandeira O amor de ouveu Melodia namora Se aguenta o canto pra vida inteira Tagô, tagô É a lua de Aruanda A espada é de guerra e o cumpre se demanda Tagô, tagô É a lua de Aruanda A espada é de guerra e o cumpre se demanda Cercado de axé Semeia o bem O povo a cantar Lá, 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 lá Receba gratidão Rezinho desse chão Aqui é seu lugar Lá, 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 lá Uma porção de fé O filho do bem de esperança Nos sambos Lê, bina, banheiro imperial Abia, xé Além do cruz Firmar na palma da mão Tem elo já e abogou Imperiano serrano Falando de Jorge Moxê de Xangô Laróiê, bababá Adirroca meu tambor O verso de ali do poema Enfim no moral do amor Firmar na palma da mão Tem elo já e abogou Imperiano serrano Falando de Jorge Moxê de Xangô Laróiê, bababá Adirroca meu tambor O verso de ali do poema Enfim no moral do amor Acorde, faça o dinheiro Sem igual Nascia então O sambar do seu jeito Melos feito canteia imortal O compositor Zambista perfeito Levada de tambãs de repique Poesia de um cacique Malandragem de oriceu Inspiração de ventre Ancestral O do eco a patente Vem do fundo do quintal Na boemia No subúrbio Na viela O seu nome é favela Madureia Tagô, tagô, tagô Sarabó, vacaô O bravo que traz justiça Faz da vida Revolver Tagô, tagô Sarabó, vacaô O bravo que traz justiça Faz da vida Revolver Deixa, deixa o fim da tristeza Vem se demanda Tagô, tagô, tagô É a lua de arruanda A espada é de guerra E o cubo Vem se demanda Cercado de axé Semeia o bem O povo a cantar Lá, 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 lá Receba a chatidão Reisinho desse chão Aqui é seu lugar Lá, 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 lá Uma porção de fé O filho do bem de esperança Capos com luz Lé, bíblia, cora, é imperial Rabi, axé Alí, lucruz Firmar na palma da mão Tem ela o Janagogô Império serrano Falando de Jorge Moxê de Xangô Lá, 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 lá A de ronca meu tambor Um verso de alí Do poema Enfim do morado do amor Firmar na palma da mão Tem ela o Janagogô Império serrano Falando de Jorge Moxê de Xangô Lá, 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 lá A divocada é o tambor O deste ali do poema é o fim do Morada do Amor